Boa tarde gente, marcando aqui o pôr do sol para vocês nesse vídeo, olha só mais um vídeo para vocês Que lindo gente, vou deixar gravado aqui o pôr do sol, olha só que lindo Quero que você sinta aí nesse vídeo, essa belezura da natureza do nosso Deus, que o nosso Deus fez Quero que você sinta o cantar dos pássaros, olha a lua O que eu acho esquisito gente, é que o mundo está muito diferente viu Porque vocês estão vendo a lua ali, mas essa lua aí eu vejo ela durante todo o dia Durante todo o dia ela não vai embora Quase todo dia eu vejo Quase todo dia quando eu venho no caminho, essa lua está durante o dia Olha gente, e vamos para o pôr do sol Que é o mais importante que eu quero deixar gravado nesse vídeo Lindo, lindo pôr do sol Olha, dá uma próxima